E aí, muito bom, bom estar de volta à casa, a vida em direto aqui com este cão, que me penetra numa aula de educação física, julgo que é um cão vadio, cara, não estou a ver se calhar o dono é aquele senhor lá no fundo, por acaso estou a dizer isto, mas este cão tem andado aqui a chatear a malta, já fez um ou outro cair, porque anda sempre atrás da bola e ao bocado estavam a correr um lá para o outro, um de cada vez, e ali é sempre atrás de ele. Complicar a vida ao pessoal aqui na aula de educação física, complicar ou ajudar, porque até pode ajudar a fazer mais exercício.